Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answered a no man I still go, 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 go. Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje trago a continuação de Deciso, a guerra dos deuses desmortos. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora vemos a Grande Barda e o Sr. Milagre atravessando o portal com tubo de explosão e a narração nos fala. Grande Barda foi a primeira a ser curada do vírus antivida. Ela perdeu muito tempo, faz 5 anos desde que ela viu seu filho. E vemos ela falando. Ele cresceu? E o Sr. Milagre fala. Cresceu, mas ele ainda é o nosso garoto. E a narração continua. Toda parte de Barda estava desesperada para ver seu filho, quando ela foi trazida de volta da escuridão. Mas ela e Scott Free eram heróis, ficariam para lutar por uma cura para a terra. E Barda fala. Ele pode estar com raiva. E Scott fala. É, só que ele vai ter mais raiva de mim. Digo, eu evitei a paternidade por causa da culpa que senti por terem levado você. Ao menos, você estava morta. E Barda fala. Você está certo. A minha desculpa é bem melhor. E a narração nos fala. 5. Após ter sido infectada, Barda viajou para uma nova gênese com seu marido Scott Free. Os dois deuses saíram de um tubo de explosão, prontos para verem seu filho outra vez no paraíso. Mas, o lar dos novos deuses não era mais o paraíso. A cidade celestial tinha caído. E quando vemos nova gênese, completamente destruída e várias pessoas mortas. E a narração continua. O lar dele se foi. A família, amigos. Mas Barda só pensava em uma coisa naquele instante. E ela grita. Jacob. E chorando, ela continua gritando. Onde está ele? E a narração nos fala. A única pista na cidade celestial para os deuses desaparecidos era um portal sombrio. E vemos ela caminhando até o portal. Enquanto Scott fala. Barda, espera. E mesmo assim, ela não para. E ele continua falando. Nós não temos ideia do que acontece com esse tubo de explosão. Ou para onde ele leva. E Barda fala. Jacob pode ter atravessado. Eu vou entrar, Scott. E a narração nos fala. E esse teria sido o fim da grande Barda. Então, vemos ela colocando a mão no portal. E alguém grita. Pare. E vemos o corredor negro. Puxando ela dali. E quando vemos que a carne de sua mão foi completamente apodrecida. E vemos apenas os ossos de seus dedos. E a narração nos fala. Mas a vida dela foi salva pela morte. E o corredor fala. Não entre. Agora, vemos Barda tremendo de dor. Enquanto Scott grita. Barda. E o corredor fala. Ela é uma deusa. Ela vai se curar. Então, Scott fala. O que é aquilo? Apontando para o portal. Que raios aconteceu aqui, corredor negro? E o corredor fala. Darkseid. E Scott fala. Darkseid morreu? Então, o corredor fala. Sim. O Darkseid desmorto atacou. Todos que foram mortos agora. São agentes da antivida. As caixas maternas foram infectadas com o vírus antivida. Assim como os novos deuses. E agora, somente os mortos e os desvivos. Podem passar pelo tubo da perdição. E com muita dor, Barda fala. Para onde os tubos da perdição levam? Onde está o Darkseid desvivo? Agora, vemos Darkseid chegando em Corugar e destruindo todos. Enquanto a narração nos fala. O primeiro planeta que os deuses desmortos atacaram foi Corugar. Ele era o lar de 7 bilhões de pessoas. Tinha soldados altamente treinados. E vemos um dos soldados falando. Aqui é a defesa planetária de Corugar. Nós estamos sob ataque. E a narração nos fala. E armas avançadas. Mas isso não foi nada diante das deidades controladas pela antivida. E o soldado continua falando. O planeta inteiro... Estamos morrendo. Estamos... Porém, vemos Oren pulando para esmagar todos. E todos aqueles soldados morreram. E a narração nos fala. Eles foram massacrados. Mas enviaram um grito de socorro. O pedido de ajuda foi transmitido por todo o setor espacial de Corugar. E chegou no mundo bélico. Um planetóide de destruição que flutua pelo espaço. Agora, vemos Sinestro no centro do planeta. E a narração continua. E no coração do mundo bélico, sentava-se o cidadão mais infame de Corugar. Tal Sinestro. E vemos Árquilo falando para Sinestro. Sinestro, parece que eles estão com medo. E a narração nos fala. A sua tropa de lanternas amarelas energizadas pelo medo. E Sinestro fala. Nós vamos para Corugar. Agora, Árquilo. E Árquilo fala. Para salvar eles. E Sinestro responde. Eu não vou deixar meu planeta morrer. E a narração nos fala. Uma ameaça a todos transforma inimigos em aliados. Cria algumas parcerias bem improváveis. E vemos Gai Garni falando. Vocês não podem estar pensando mesmo em trabalhar com Bryniak. Vocês sabem quantos planetas ele já destruiu? E olhando para Superman, ele fala. Como alguém que vive trocando os pés pelas mãos. Eu não sou fã da cultura do cancelamento. Mas até eu acho uma má ideia a gente se associar com o genocida galáctico. E Superman fala. Você sabe que ele está bem aqui? E Gai fala. E daí? Eu devia me preocupar em magoar os sentimentos de um super vilão matador de planetas? E Bryniak segurando um planeta em sua mão fala. Eu conheço a hesitação e desconfiança. E ele entrega Superman enquanto fala. Eu lhes ofereço isso. Como um mostra de boa fé. É Kandor. E Superman fala. A última cidade sobrevivente de Krypton. E sorrindo Batman fala. E por que está abrindo mão disso Bryniak? E Bryniak fala. Eu coleto conhecimento. Se o universo morrer. O conhecimento morre junto. Apesar do considerável poder ao meu dispor. O Darkseid desmorto me rasgou ao meio. Eu quase não escapei do ataque. A menos que vocês possam deter eles. Os deuses desmortos irão espalhar a equação antivida. Através das estrelas. O universo irá acabar. E Gai fala. E como você sabe que o universo vai acabar? E Bryniak fala. Eu sou inteligência de nível 9. E Gai fala. Inteligência de nível 9? O que raios isso quer dizer? Quem é que bolou esses níveis? E Bryniak fala. Eu. Então. Gai fala. Ora. Que conveniente. Deixa eu adivinhar. Essa sua escala vai até 9? E Bryniak fala. Teoricamente. Ela pode ir até 13. E Gai sorrindo fala. E você é o único no 9? Eu sou um 11. Na escala de grandeza Gai Garner. E essa escala. Só vai até 6. E isso é só o quanto eu sou bonzão. Mas você. É como se você estivesse criando sua própria competição egoísta. E acabou se premiando. Com um troféu de participação. Pra um cara chamado Bryniak. Você é bem idiota. E Lois vai até Bryniak e fala. Você tem alguma ideia de como combater isso Bryniak? E Gai fala. Agora a gente vai pedir conselhos pra ele, Lois. Você não pode tá... E Superman fala. Eu não existia por 5 anos, Gai. Eu era um agente da equação antivida. E nada mais. Estamos enfrentando o fim de toda a vida. E farei qualquer coisa pra impedir que isso aconteça. Eu farei tudo o que eu puder pra proteger a centelha desse universo. E Bryniak fala. Cada palavra que desperdiçamos aqui. A antivida se espalha. E mais vidas caem na escuridão. As chances de vocês salvarem a existência. E Superman fala. São irrelevantes. Nós vamos reunir cada aliado que temos no universo. E nós vamos revidar. Agora. Vemos a tropa Sinestro. Se preparando para dar um tiro. Diretamente nos infectados. E Sinestro fala. Fogo. E a narração nos fala. A tropa Sinestro. Trouxe o mundo bélico pra Corugar. Eles miraram em cada deus desmorto no planeta. E dispararam. Porém. Um enorme escudo verde. Atrapalha o tiro. E a narração nos fala. Mas seus disparos nunca atingiram o planeta. E Sinestro fala. O que? E a narração nos fala. Sinestro. Não foi o único a captar o pedido de ajuda de Corugar. Dois grandes lanternas verdes. Também captaram o pedido. Soranik Nato. E seu marido. Kylie Reiner. E Sinestro grita. Soranik. E ela fala. O que está fazendo pai? E Sinestro fala. Isso não é o que você estava pensando filha. Eu não estou atacando nosso mundo. Kyle Reiner fala. Nós literalmente acabamos de barrar um disparo seu. Tá querendo fingir que você não tem um planetóide gigante cheio de armas atrás de você? E Arquilo fala. Ai da frente lanterna verde. E a narração nos fala. E então surgiu algo que nenhum lanterna verde ou amarelo podia prever. E o anel de Kyle começa a falar. Ameaça chegando. Ameaça. Porém não dá tempo de nada. E vemos a Supergirl dando um tremendo soco em Kyle. E a narração nos fala. Uma Kriptoniana. E vemos ela atirando direto para o planetóide. Enquanto a narração nos fala. Porém a Kriptoniana desmorta não parou para brigar com os lanternas. A equação antivida tinha em vista algo bem maior. O vírus tecnoorgânico se anexou e infectou o maior e mais destrutivo computador da galáxia. Então vemos a Supergirl enfincando uma caixa materna infectada no planetóide. Logo vemos o planetóide completamente dominado. E a narração nos fala. Ele tomou o mundo bélico. E Arquilo fala. Ah droga. Então vemos que o planeta atira diretamente em Arquilo. O fazendo em pedaços. E ele continua atirando em todos que estavam ali. Enquanto Soranique vai até Kyle desacordado. E ela fala. Kylo. Kyle. Consegue me ouvir? Ela quase. É atingida. Mas seu pai a defende. Enquanto Sinestro fala. Soranique. Atenção. Darkseid chegou. E Soranique fala. Darkseid. Então. Vemos o enorme Darkseid desmorto. E Sinestro fala. Não se contenha. Use tudo. Nós temos que destruí-lo. E eles usam o poder do Lanterna Verde. Contra os poderes dos raios ômegas de Darkseid. E a narração nos fala. O Darkseid desmorto foi solto. Por um momento. Tudo estava em equilíbrio. Os raios ômegas de um deus. Contra o medo. E a força de vontade de um pai e filha. Então. O equilíbrio foi rompido. E vemos que a Supergirl. Dá uma tremenda pancada nos dois. Supergirl. Continua matando mais e mais Lanternas Amarelos. E Soranique fala. Sinestro. Mas não dá tempo de mais nada. E Sinestro é pego por Darkseid desmorto. Soranique grita. Pai. E Sinestro fala. Fuja por favor. Eu preciso que você viva filha. Só você pode libertar Corugar. Mas ele não tem tempo de falar mais nada. Darkseid arranca sua cabeça. E assim. Foi o fim de Sinestro. O Lanterna Amarelo. Soranique grita. Não. E Kyle fala. Soranique. Não dá pra gente deter isso sozinho. Precisamos de reforços. Eles quase são atacados por outro deus. Mas Kyle se defende enquanto fala. Soranique. Temos que ir embora. Então vemos os dois partindo dali. O anel de Sinestro. Sai de seu dedo e fala. Informe. De status do anel. Sinestro 1 falecido. Iniciada a busca por um substituto senciente. Iniciando. A busca por. É quando vemos. O anel. Indo até Darkseid desmorto. E ele fala. Você tem a habilidade de instigar grande medo. E tudo fica pior. Darkseid agora. Além de poderoso. É um lanterno amarelo. E ele fala. Todas as coisas. Temem o fim da vida. Continua. Então galera. O que acharam do vídeo de hoje? Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem a compartilhar os vídeos. Ah. Não esquece. De assistir aos vídeos nas playlists. Beleza? Lá tem bastantes histórias já narradas. Conto com todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.